Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo para você e o vídeo de hoje é nesse refrigerador Electrolux TF56. Eu vou mostrar como configurar aí a tecla Turbo. Bom, basicamente a tecla Turbo serve para que o seu alimento, você consiga um resfriamento ou um congelamento mais rápido do alimento. Bom, para isso a gente vai pressionar aí a tecla Turbo, um toque, vai acender aí a teclinha Turbo. Olha só, o refrigerador já ligou. Aqui no painel não altera, ela vai continuar na configuração anterior, mas internamente na placa ela está configurada. Bom, segundo passo aqui, a gente vai abrir o refrigerador. Nós vamos aqui na regulagem da parte do freezer, regulagem interna, colocar no frio máximo, frio máximo, regulado. Eu vou pegar aqui o alimento que eu necessito que tenha um congelamento mais rápido. Vou abrir aqui o compartimento Turbo, vou colocar o alimento aqui, fechar, fechar o freezer. Bom, aqui, depois que eu fiz todos os procedimentos, esse modo Turbo, ele tem um tempo de uma hora de funcionamento, ele vai trabalhar no nível máximo, setpoint máximo e vai ciclar, ligando e desligando nessa uma hora, toda vez que atingir aí a temperatura de setpoint, que é o máximo. para que eu saia dessa configuração, antes de uma hora, se eu necessitar, eu vou simplesmente pressionar aí um toque. Quando essa hora acabar, fim dessa uma hora de funcionamento, acionado o Turbo, esse LED, ele vai piscar e soar um sinal sonoro, avisando que fim do tempo. Bom, vou retirar manualmente para vocês verem como é. Dá um toque, ele sai da configuração. Muito simples. O painel continua a configuração anterior. Beleza? Até a próxima!